Eu vou encontrar você, na festa do super pop No aguia de fogo não vai resistir Só que quando é pra voar, vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz o S só pra mim, me diz que vai me amar No aguia de fogo vou voar Super pop, sou sou De velhos, homens e de gaminho Sei bom, metralha, seu coração Super pop, sou sou Jusima e DJ Betinho Sei bom, metralha Super pop pra sempre sou Eu vou encontrar você, na festa do super pop No aguia de fogo não vai resistir Foi tua esposa Só que quando é pra voar, vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz o S só pra mim, me diz que vai me amar No aguia de fogo vou voar Super pop, sou sou De velhos, homens e de gaminho Sei bom, metralha, seu coração Super pop, sou sou Jusima e DJ Betinho Sei bom, metralha Super pop pra sempre sou Super pop, sou sou Obrigado.